Olá, gente! Estamos aqui com mais uma receita de sabão, tem tido muitos pedidos, tá? Eu coloquei um detergente com base no sabão pastoso e informei que ia fazer com base também no meu. E eu recebi um pedido de uma seguidora, ela quer que eu faça o sabão pastoso. Então eu vou repetir o sabão pastoso depois, tá, gente? Para essa seguidora, tá? Mas hoje exatamente nós vamos fazer um sabão em barra branqueador de forma diferenciada, tá bom? Então aqui eu tenho 640 ou 630, corretamente, gamas de soda em escamas. E vou botar para dissolver em 1 litro d'água, tá certo? Vou ficar bem afastada, vou deixar ele aqui dissolvendo. Ele é bem simples, não vou mexer e já volto. Bom, gente, a soda já dissolveu, são 5 litros d'água, de álcool. Eu vou colocar em temperatura ambiente, tá? Esse meu frástico aqui cabe 4 litros. Esse outro aqui é 500, então 4 litros e meio. Eu vou lá buscar mais 500 agora, tá bom, gente? Deixa cair bem. E já estou voltando. De volta, gente, mais 500 ml de óleo, tá? Agora eu vou mexer. Vocês vão ver como é que é bem simples. Sabe por que eu estou fazendo esse, gente? Deixa eu só botar a ventada que eu esqueci. Porque as pessoas ficam falando que fica com cheiro de óleo. Eu botei água sanitária, aí fiz o sabão, ficou sem cheiro. Aí as pessoas estão falando pra mim, mas a água sanitária não vai estragar a minha roupa? Só serve pra lavar roupa branca? Então, eu vou fazer agora um sabão com essência, simples, com essência, tá? Eu não vou deixar ele enturecer muito, não. Eu vou bater, eu posso bater ele com mixer, tá? Mas eu estou dando a minha batidinha ritmada aqui, que vocês sabem, que eu gosto de ajudar. É bem simples. Tem pouca soda. Não tem muita soda, porque também estão falando sobre a soda. E eu tenho diminuído cada vez mais. Hoje eu coloquei na soda 126, em escamas, 126. O celular está apagado, tá? Então, eu coloquei 126 gramas de soda pra cada litro de óleo. Eu vou acrescentar a essência somente aqui. É um sabão super simples, porque a base de sabão é isso aqui. Soda, um pouquinho de água pra dissolver a soda, certo? Ou o dobro, deveria ter colocado um litro e duzentos, né? Como foi, seiscentos e cinquenta, um litro e trezentos. Posso colocar ainda trezentos ml de água aqui, tá? Acho que eu quero que ele fique bem durinho. Eu vou pegar o mix rapidinho. Vou dar uma batida pra gente poder acelerar. Gente, enquanto eu for batendo com o mix, eu vou acrescentando a essência, tá? E eu vou fazer um outro sabão também, pras outras pessoas que me pediram, pra branquear a roupa. Eu vou colocar essa essência aqui, ó. Floral. Não vou colocar só essa quantidade, não. Eu vou colocar mais, tá, gente? Tá, gente? Tá, gente. Enquanto eu for batendo, eu vou acrescentando a essência. Vamos lá. Aplausos 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 Vamos lá. Vou colocar aqui embaixo, pra eu poder. Prefiro fazer assim, gente. Ficou com um cheirinho floral. Então, vocês já viram que fazer sabão super simples. Tá cheirando sabão, André, se não algum jeito não. Eu fiz o teste, deu certo. Você pode colocar lavanda, pode colocar outras fragrâncias. Pode colocar até essência de coco mesmo, comestível. Tá? Mas essa essência que eu usei, não criou problema nenhum. Tá bom? Tá bom assim, gente? Aqui, ó. A gente acerta depois. Faz o nosso sabão. Agora é só esperar encerrecer. Cortar. E fazer o teste. Eu coloquei um vidro, mas eu aconselho vocês a colocarem dois. Eu coloquei um vidro, porque eu tinha um vidro de eucalipto, eu tinha um vidro de lavanda e tinha um vidro de floral. Mas, pela quantidade aqui, se você colocar até três, não terá problema algum. Não vai alterar, não vai desandar o sabão. Tá bom assim? Então, vamos aguardar ele ficar pronto. Pra gente desenformar. Tá? E sai sim, sai o cheiro do sabão. Fica um cheiro agradável. Não fica aquele cheiro de óleo impregnado. Já que o outro estão falando que tá com muito cheiro, aí a roupa fica ruim. Mas aí, gente, quando isso acontece, é porque, infelizmente, nem todos nós temos condições de fazer uso do amaciente, né? Porque o importante é fazer uso do amaciente. Eu não acredito que eles tenham criado o amaciente simplesmente por criar, né? É porque eles sabem que pode dar um odor, um cheiro, um aroma, como queiram falar, diferente na roupa, entendeu? Mas a gente que não tem condições, vê que as lavadeiras, antigamente, eu lembro que a minha mãe tinha, uma senhora que ajudava, e ela lavava a roupa da minha mãe toda de sabão, entendeu? E, na época, meu pai não tinha condições de comprar amaciantes, nem nada. E a moça lavava pra minha mãe, porque minha mãe tinha problema de vesículas, tudo isso, tudo assim. Não podia fazer. Mas depois que minha mãe melhorou, operou, eu mesma pude ajudar. Meu pai tinha time de futebol, a gente lavava o uniforme, e era tudo sabão em pedra, tudo na mão. Tanto que hoje eu tenho duas máquinas e só lavo sabão, só lavo roupa na máquina. Muito difícil eu lavar roupa. Eu não lavo na máquina, eu lavo na mão, entendeu? Então, gente, tá aqui. Vamos esperar secar, tá? Super rápido. Um beijo pra vocês até daqui a pouco. Bom dia, gente, tá? Estamos vindo agora com o resultado do nosso sabão com essência, tá? Ele tem que ser cortado como o sabão de sal. Completou três horas ou quatro, ele começou a endurecer, você tem que estar cortando. Eu cobri aqui só pra poder não cair sujeiro. Mas eu já dei meu risquinho nele, né? Minha mãozinha é abençoada, que ela corta torto. Até que eu consiga um macineiro pra poder fazer uma forma pra mim. Se Deus quiser. Mas eu já solta. Que a gente tem que ir cortando. Aqui a gente, se observar, ó, ele ainda tá um pouquinho mole, mas pro corte, nós temos que fazer o corte. O outro, que ficou na forma maior, endureceu até mais. E eu quase que eu esqueço de cortar ele, gente. Ó, tá vendo? Ele já não tô conseguindo separar aqui no cantinho. Ó, tem que tá dando uma marcadinha. Quando eu desenformar, ele fica tipo o sabão com... Quando a gente coloca cloro ou água sanitária, demora um certo tempo, mas depois endurece. O meu de água sanitária também ficou assim, mas tá lindo agora. Tá lindo. Assim como o sabão de sal, gente. Olha como é que tá o sabão de sal. Que beleza. Ele tá aqui curando, ó. Tá lindo esse sabão de sal. Então, vamos lá. Vamos tentar desenformar. Eu vou desenformar a menor, gente. Porque o outro tá muito pesado. Na verdade, eu tenho que desenformar todos, né? Mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui dentro. Eu vou colocar aqui na minha mão. Pra não ir machucar o sabão. É, mas sabão se fere. É, né? Ele machuca, né? Aí fica assim uma coisa que não é muito apresentável. Mas, olha, gente. Que coisinha linda. Tem que deixar ainda secar, tá? Ó, por dentro, ó. Não está com cheio de óleo. É o nosso sabão com essência. Como eu falei pra vocês. Vocês podem colocar, tá? É... Mais essência do que eu coloquei aquela. Ali tem 100ml. Vocês podem colocar mais. Pode colocar essência de coco. Eu só coloquei óleo, soda, água e a essência, tá? Então, aqui a gente tem que deixar curado da mesma forma. Eu vou fazer um pequeno teste pra vocês, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Ele está lindo. Eu vou arrumar ele pra que ele possa ficar mais apresentado. Tá vendo aqui? Eu gosto de acertar ele. Vou colocar aqui de lado. Esse aqui de lado. Pra que vocês possam ver. Na verdade, eu nem vi se vocês estão vendo direitinho. Ah, estão vendo sim. Eu vou aproximar mais. Pra que vejam melhor. Isso. Pra que vocês possam ver. Como é que ele está? Ah, a câmera estava distante. Não deu pra ver. Ele ainda está secando. É que ele está no ponto de corte. Eu não poderia deixar lá dentro. Senão, ele iria endurecer. Tá? Agora, eu vou afastar aqui. E vou fazer um pequeno teste da espuma. Porque me perguntaram. Que eu comento, né? Antes de postar. No WhatsApp. Se faz espuma. Então, a gente vai ver. Tem a minha esponjinha aqui. Está seca. Vou fazer o teste aqui. Pra gente não estragar nenhum sabão, né? Deixa eu ver se tem. Tem alguma coisa que tem. Faz uma esponjinha suja aqui, ó. Vai falar. Ai, Andréia. Coisa do tempo ronca. É. Eu gosto de cafézinho passado. Com aquele quadrozinho antigo. Eu gosto. Apesar de ter cafeteira. Como a gente disse. Você sou bem. Eu sou bem da antiga mesmo. Porque eu tenho máquina de lavar. E tanquinho. E lavo minha roupinha na mão. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Até o uniforme do meu filho, tá? Olha, gente. Como é que fica de uma diferençazinha. Só com a esponja. E vocês não podem esquecer a maneira que eu falei. Do brilho. Como se dá o brilho. Somente em uma direção. Olha só como é que já sai uma... Uma esponjinha diferente, ó. Então, o sabão não notificou. Ele dá pra lavar a louça. E a roupa, é óbvio. Se fez espuma. Tá? Então, pra aqui, ó. Pra lavar a louça. Ele serve. Tá? Então, tá pronto o nosso sabão com essência. Ele é super simples de fazer. Tá bom? Super simples, gente. Super, super simples. Ai, André. Não vai ficar com perfume na louça. Por isso que eu peguei a louça logo. Ó. Não tem perfume. Nem tem cheiro de óleo, gente. Tá? Somente bloqueou. O cheiro do óleo. Ou da lixia. Que é a soda, né? Tá tudo bom. Graças a Deus. Ok? Então, fiquem com Deus. Um beijo bem grande. Tá certo assim? Vamos voltar o nosso sabão aqui. Agora as faixões deles aqui. Tá? Estão me pedindo um beijo estalado. Ô, gente. Que beijo estalado é esse? Bem grande. Tá certo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto